Como baixinho, se disfarçou com uma máscara de plástico e roupas levadas por uma filha e tentou sair pela porta da frente do presídio de Pango 3. Os inspetores penitenciários perceberam a atitude suspeita e interromperam o plano de fuga. O traficante, que já havia fugido da prisão em 2013, foi transferido para outra penitenciária e sofrerá sanções disciplinares. A filha dele e outros sete visitantes foram levados para a delegacia sob suspeita de facilitação de fuga.